Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Astra Exodos aqui no canal do The Machine, um prazer ter vocês comigo, galera, esse jogo aqui, ele está sendo distribuído pela Slytherin, o lançamento dele é no dia 30 de janeiro, o link está na descrição para o Steam do jogo, tá, eu estou tendo acesso antecipado a ele, a Slytherin disponibilizou para um grupo bem exclusivo, um grupo bem pequeno de criadores de conteúdo, acesso antecipado a esse jogo, eu fui um dos felizardos, e eles também me propuseram que eu fizesse uma live sobre o jogo, então, hoje, galera, eu vou mostrar um pouquinho sobre o jogo, vou mostrar o que é um jogo, tá, e a grande jogatina, ela vai acontecer amanhã, amanhã eu vou trazer a jogatina de Astra Exodos para vocês, e ela vai ser em live, vai acontecer aqui às 15 horas, convido todos vocês, preciso muito do apoio de vocês, galera, pelo seguinte, amanhã, a live, ela vai ser patrocinada pela Slytherin, ela me propôs isso, eu, obviamente, eu aceitei, e amanhã, a cada 25 pessoas assistindo a live, eu vou sortear um jogo para vocês, galera, eu tenho uma lista aqui de mais ou menos 60 jogos, então, a cada 25 pessoas na live, de média na live, tá, de pessoas assistindo na live, eu vou sortear um jogo, isso quer dizer que se tiver 100 pessoas assistindo, vão ser 4 jogos, se tiver 200 pessoas assistindo, vão ser 8 jogos, tá, galera, então, a Slytherin me trouxe uma coisa bem legal, como eu consegui isso com vocês, com a ajuda de vocês, né, vocês fazem parte disso aqui tudo, eu também quero recompensar vocês, e a maneira de recompensar vocês, que eu encontrei, é fazendo esse sorteio para vocês, então, galera, conto com vocês amanhã, às 15 horas, aqui no canal do The Machine, tá, com a jogatina de Astra Exodos, hoje eu vou mostrar o que é o jogo para vocês, a jogatina acontece amanhã, vamos lá, deixa eu abrir a campanha aqui, e eu vou simplesmente escolher isso aqui, da Next, eu vou pular um pouquinho da história aqui, tá, porque eu quero ir direto para a jogatina, para o vídeo não ficar muito longo, e vocês entenderem do que que se trata o jogo, galera, olha só, o jogo é isso, tá, o Astra Exodos, ele é um sci-fi forex, tá, ele é um 4X sci-fi, estilo Master of Orion, acho que vocês já conhecem, eu trouxe aqui para o canal também, Master of Orion, e o mais legal dele é o gráfico cartunesco, o gráfico cartunesco dele é bem, pelo menos eu achei bonito, acho que é um gráfico bem mais leve, e muito bonito também, e além disso, ele traz alguns elementos aqui que eu vou explicar para vocês, tá, galera, vamos lá, o que que nós estamos vendo na tela aqui, rapidinho, tá, aqui na tela nós temos os recursos aqui em cima, aqui nós temos algumas abas para interagir com o jogo, tá, primeira coisa, antes de enxergar nos recursos dessas abas, aqui, nesse meio, na tela aqui, nós temos os sistemas solares, que são esses solzinhos, para lá e para cá, em particular, o que está em azul, se não me engano, são os sistemas solares que nós conhecemos, nós temos noção do que que tem lá, nós já fizemos scout desses sistemas, por enquanto eu só tenho noção do que é esse sistema do meu sistema onde eu nasci, do meu sistema do meu lar, enfim, né, no sistema inicial aqui, os outros sistemas eu ainda não tenho conhecimento, e embaixo dos sistemas que eu conheço, ficam os planetas que tem naquele sistema solar, você pode ter três, quatro, se não me engano, eu já vi sistemas com cinco planetas, não mais que isso, para que eu conheça sistemas, eu tenho que dar scout, utilizando as naves, geralmente você usa essa nave aqui, aqui, ó, que é a frigata, tá, para fazer scout desses lugares, uma vez que eu faço scout, eu vou saber quais planetas estão lá, e vou poder interagir com esses planetas, tá, galera, se eu clicar aqui nos sistemas que eu conheço, eu abro, de fato, o sistema solar desse lugar, tá, e aqui desse lado ficam os planetas que existem nesse sistema solar, tá, em particular, o nosso planeta mãe, aqui, o nosso planeta natal, é esse Corneforum, aqui, dois, tá, é aqui onde eu tenho oito população, ele pode ter no máximo doze, etc, etc, enfim, ah, só para vocês entenderem também, eu vou clicar aqui no planeta que está colonizado, que é a nossa terra natal aqui, e aqui nós temos a população, eu posso interagir com essa população, trocando ela de um lado para o outro, tá vendo, aumentando a produção, aumentando a quantidade de outras coisas que eu posso fazer, tá, agora vamos aos recursos, galera, vamos aos recursos rapidinho, o que nós temos na tela aqui? Aqui nós temos a comida, sim, assim como praticamente todos os jogos desse estilo, você produz comida, a sua população, ela consome comida, tá, ah, basicamente o que está mostrando aqui é que eu tenho um de comida disponível, e eu estou consumindo oito, tá, ah, um disponível quer dizer que eu tenho um surplus de um, tá, na verdade eu produzo oito mais um, tá, então os oito eu estou consumindo, mais um que está sobrando aqui por enquanto, se isso aqui, ah, se eu tivesse consumido mais que eu estivesse produzindo, ah, eu não tivesse aqui, isso aqui estaria negativo, isso não, tá, é basicamente isso, ah, aqui eu tenho metais, tá, eu tenho vinte e um disponíveis de zero, metais servem para produzir diversas construções, para produzir naves, coisas desse tipo, aqui eu tenho matéria orgânica, que também é necessário para a produção de naves, produção de algum tipo de combustível, produção de algumas construções também leva matéria orgânica, aqui eu tenho metais raros, metais raros são utilizados principalmente em naves militares, tá, galera, então isso aqui é um grande limitante dentro do jogo, aqui eu tenho umas freighters, as freighters elas são aquelas naves responsáveis por transportar produtos, transportar coisas de um planeta para outro, tá, então você tem seu planeta natal, que geralmente tem bastante recurso, e você colonizou um outro planeta que falta comida, ou falta metal, ou falta qualquer coisa desse tipo, as freighters, elas são responsáveis, as transportadoras são responsáveis por pegar o recurso de um planeta e levar para outro, tá, inclusive a ordem que você faz isso, a ordem de prioridade de entrega de planetas, de levar recursos e tudo mais, você também consegue definir, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Terminando os recursos, nós temos aqui a nossa taxa, quanto mais taxa eu fizer, mais dinheiro eu ganho, quanto mais taxa eu impor, menos dinheiro eu ganho, só que em compensação, quanto mais taxa, menor a moral da população, quanto menor a taxa, maior a moral da população. A população com a moral alta trabalha melhor, a população com a moral baixa trabalha pior, se não me engano elas também tem risco de se rebelar, tá, a moral ela não é afetada só pela taxa, mas ela é afetada muito pela taxa, tudo bem? Aqui é a quantidade de créditos que nós temos, crédito é o dinheiro do jogo, tá, você consegue comprar coisas, acelerar coisas, enfim, um monte de coisas que você consegue fazer com créditos, aqui é a quantidade de pesquisa que eu produzo, research points, basicamente isso galera. E aqui embaixo eu tenho as abas para interagir com o jogo, aqui eu tenho minhas colônias, tá, aqui se eu clicar aqui eu vejo todos os planetas que eu colonizei, em particular eu só tenho minha terra natal aqui por enquanto, né, que é Cornesfor 2 aqui, e eu consigo aqui setar a ordem de prioridade de entrega de materiais, de produtos, tá, então é exatamente nessa aba que eu consigo fazer isso, além disso eu consigo filtrar aqui por determinado recurso, coisas desse tipo, eu consigo fazer isso aqui também, aí além disso eu consigo interagir mais rápido se eu quiser construir coisas, se eu quiser entrar num sistema solar, por aqui, tá, é bem interessante essa aba aqui. Aqui tem todos os planetas também disponíveis daquela forma, aqui são a minha frota, parece toda a frota que eu tenho aqui nesse lugar, tá, por enquanto nós só temos duas naves, como vocês podem ver, uma nave é colonizadora e a outra é uma frigata de scout, tá, aqui eu tenho a pesquisa, aqui o jogo brilha muito galera, eu tenho várias sessões de pesquisa aqui, engenharia, armas, governo, tropas, produção, enfim, várias, várias, várias coisas, tem essa aqui que são pesquisas especiais quando acontecem alguns tipos de eventos, bem interessante isso aqui, e o mais legal galera, é que aqui dentro do jogo, se você pega uma determinada pesquisa, você bloqueia outras, então as escolhas que você faz, principalmente em qual pesquisa fazer, ela interfere muito na sua jogatina, interfere no seu estilo de jogo, interfere nas coisas que vão acontecer, interfere em quais oponentes serão bons contra você, quais oponentes serão ruins contra você, coisas desse tipo, tá galera, é bem interessante a proposta do jogo nessa parte aqui, e aqui, o design, aqui galera, aqui é maravilhoso, tá, só para vocês entenderem, isso aqui são as naves que você tem disponível dentro do jogo, né, você tem as Júpiter's aqui, para os humanos chama Júpiter, para as outras raças, tem várias raças também, claro, é outro nome, tá, mas basicamente isso aqui são as naves gigantescas, as Titans, tá, se você clica em qualquer nave dessa, você consegue customizar essas naves, por exemplo, vamos clicar nessa aqui, eu consigo customizar o que vai ter em cada coisas dessas aqui, tá, então, dependendo do que eu pesquisar, dependendo das coisas que eu tenho, eu posso fazer naves melhores, piores, naves que consomem menos energia, mais energia, naves mais ágeis, naves menos ágeis, naves mais baseadas em escudo, naves mais baseadas em defesa, coisas desse tipo, o design de naves aqui brilha muito, tá, eu ouso dizer que é até, é tão bom ou até melhor do que o do Estelares, por exemplo, que é maravilhoso também o design de naves lá, tá galera, aqui eu tenho a aba de diplomacia pra interagir com as outras raças, abas de heróis, uma coisa que não tem nas outras, nos outros, nas outras jogatinas, se bem que em Estelar você tem uns comandantes e esses heróis funcionam mais ou menos como os comandantes, eles te dão um bônus, tem que pagar manutenção e coisas desse tipo pra esses heróis, tá, e aqui galera, tem diversos vídeos aqui, tá, vídeos tutoriais sobre o jogo, você consegue aprender sobre o jogo fácil, fácil, tá, e aqui são as opções do jogo, galera, o jogo é de turno, tá, antes de mais nada, deixa eu só mostrar isso pra vocês, isso aqui é minha frigata, né, eu vou trazer esse cara pra cá, por exemplo, vocês viram que falou que ele leva oito turnos pra lá, né, eu vou terminar o turno, passou o primeiro turno e agora ele tá se aproximando do sistema solar, você consegue construir alguns portais nesse jogo pra viajar a longas distâncias bem rapidinho, enfim galera, tem muita coisa bacana, muita coisa a ser explorada, eu ainda não conheço tudo do jogo, eu conheço o suficiente pra mostrar uma boa jogatina pra vocês, e isso vai acontecer amanhã às 15 horas aqui no canal do Dimashim, tudo bem? Galera, conto com vocês, de verdade, dá aquele apoio, dá aquela força aqui, aparece amanhã às 15 horas, deixa rolando aí no computador, abre o celular, faz, enfim, me ajuda aí a conseguir as views necessárias pra deixar a galera da Slytherin orgulhosa e pra trazer mais conteúdo exclusivo aqui deles próprios no canal, tudo bem galera? Conto com vocês, meu nome é Waka, mais um prazer ter vocês comigo, aquele abraço, até mais, tchau, tchau.